Aventuras com os Prats Um ninho! Na natureza eles costumam ficar em penhascos. Mas na cidade, os prédios são ótimos para ninhos. Um filhote! Olha um falcãozinho! Ah, ele só deve ter alguns dias de vida. Não vai voar tão cedo. Só tem uma leve penugem pra mantê-lo aquecido. Ainda não tem asas pra voar. Totalmente indefeso. E tanto o pai como a mãe cuidam do penugem. Penugem? É, penugem, o pequeno falcão. E o que vai acontecer quando ele crescer? Por enquanto tá tudo bem com o penugem. Toca aqui! Toca aqui! Tá pronto pra um teste de voo? Ah, sim! Ah, olha que bagunça! Aqui em cima também! Você fez isso! Meu prédio é o mais alto de toda a cidade. Também quero que seja o mais brilhante. Saque-bos! Comecem a esfregar! Olá, pombinha feia! Pum! Adeus! Ouviu isso? Ouvi alarme de falcão. Comecem de baixo! Sempre comecem de baixo! Eles vão passar bem por cima do ninho dos falcões! E o penugem ainda nem tá pronto pra voar! Temos que dar um jeito nisso! Obrando as asas pro mergulho do falcão peregrino! Oh! Ah! Ah, são vocês! Deixa eu adivinhar. Hoje é o dia das aves. Não, mas também não é um bom dia pra você limpar seu prédio. Tem um ninho muito raro de falcões peregrinos bem ali. Com um filhote que ainda não sabe voar. Acho que você podia adiar a limpeza por duas semanas. Até que as asas do filhote do falcão cresçam e ele saia voando. Duas semanas, é? Sem a menor chance! É o meu prédio e eu posso limpá-lo quando quiser. E eu quero limpá-lo agora! Ei! Limpem tudinho! E acabem com todas as aves. Tá bem, Zack. Se é assim que você quer, vamos ter que usar uma abordagem totalmente diferente. Vamos observar essa situação lá de cima e dar um jeito nesses robôs ao estilo dos falcões. Tá! Até mais, suas galinhas voadoras! Galinhas! E aí, a altura já tá boa? Tá, sim. Pronto pra virar falcão? Claro! Dobrando as asas na posição de mergulho! Deixando a gravidade me puxar! 80 km por hora! Ativando proteção ocular! 240 km por hora! Robôs à vista! 380 km por hora! Atacando com as garras do falcão penegrino! Pronto! Peguei! Uhul! Yeah! Chegamos! A estação de limpeza! Só isso? Essa é a estação de limpeza? Não tem nada aí! E o que a rêmora de cabeça de desentupidor tá fazendo? Ah, ela está esperando uma carona! A rêmora nada em círculos desse jeito até conseguir achar um tubarão pra se agarrar! Tubarão chegando! Ah, e é uma fêmea grande! Parece ter uns 5 metros e meio! É o maior peixe predatório do oceano! Bem ali! Mas por que ela veio pra cá? Afinal de contas, quem é que se limpa nessa estação de limpeza? Ela se limpa! É, olha só! E esse é o peixe que faz a limpeza! É, ele e os amigos dele! Peixes limpadores! Ah, ela chegou à estação! A posição do corpo diz aos limpadores... Por favor, me limpem! Eu posso ser um tubarão, mas não vou morder! Eu prometo! E a versão marinha do dentista diz... Tudo bem! É meu trabalho! Eles raspam os parasitas dos dentes e da boca do tubarão. É o alimento deles, então é um bom negócio! Tubarões, raias e várias espécies de peixes fazem fila nessas estações de limpeza! O Suga-Suga vai pegar carona! Ele conseguiu! É melhor a gente dar uma olhada! Tá bem, lá vamos nós! Oi, tubaroa! O quê? Tubaroa? E se for boca de gilete? Olha só aqueles dentes! Bem, tanto faz, tubaroa, boca de gilete! Vai com calma aí, hein, grandona? Só queremos saber um pouco mais sobre você, tá? Nossa, dá pra ver as fileiras de dentes crescendo atrás das mais antigas! É! Os dentes do tubarão nunca param de nascer! Nós só temos duas dentições, mas os dentes dos tubarões crescem sempre! E olha só! Os dentes deles também ficam moles! Peguei! Uau! São serrilhados! Tem arestas super afiadas como uma serra! Esses dentes despedaçam qualquer coisa! Chris, cuidado! Estamos à deriva! Oh, não! Uma corrente! Ela tá tirando a gente do curso! É, e se continuar assim, nós vamos virar picadinho! Tomara que ela não esteja com fome! Se ela estiver, vamos virar isca de tubarão! Ah, por favor! Não feche a boca! Não feche a boca! Ah! Uh! Passou raspando! Hora de encarar essa missão de frente! Acionar placas de sucção na cabeça! Devagar! Devagar! Vamos fazer contato! Três! Dois! Um! Legal! Deu certo, Chris! A primeira missão bem-sucedida em um tubarão branco na história da aventura animal! É, conseguimos! Controle da missão para submarino! Parabéns, meninos! É isso aí! Grudados em um tubarão! Parece que vão direto para o mar! Aonde será que ela vai? Aqui diz que os cientistas descobriram recentemente que os tubarões brancos viajam longas distâncias para procurar alimentos em novos locais! E eu também! A viagem do sofá até a geladeira me deixou exausto! É bem mais longe que isso, Jimmy! Às vezes, mais de 19 mil quilômetros! É um quarto de uma volta ao mundo! Na verdade, talvez não existam tantos tubarões brancos como a gente imagina! Talvez sejam os mesmos tubarões viajando pelo mundo o tempo todo! Bom, para onde quer que ela vá? Só espero que o submarino fique preso tempo suficiente para descobrir os segredos dos tubarões brancos e saber para onde ela foi! O que vocês estão olhando? Ativar! Poder do Falcão! Como vai, gurmã? O que tem para o almoço? Ah, vejam só! A pomba verde agora ganhou umas asas! É, e elas são boas para voar! Quer dizer, boas para fritar! Não, eu disse que são boas para voar! Fritar! Voar! Fritar! E são ótimas para sair voando com seus utensílios de cozinha! Para você não fritar mais nada hoje! Volte aqui com as minhas coisas! Está tudo de acordo com o plano! Enquanto o Chris distrai o gurmã... Volte aqui com o meu kit de fritura! Eu vou levar vocês para casa! Ah, o único problema é que vocês vêm de lugares diferentes do mundo! Tudo bem, lá vamos nós! Agora, iniciar a operação de devolução dos raptores! Cara de rapina chamando a equipe Kratz! Cara de rapina, câmbio! Equipe Kratz, responda! Cara de rapina? Quem é cara de rapina? Sou eu, o Martin! Traga suas luvas de soldadora, coque! E também as de forno, as de hockey! Qualquer coisa que proteja suas mãos e braços das afiadas garras dessas aves! Vocês sabiam que as garras de uma arpia são tão grandes quanto as de um urso pardo? E que elas podem fazer um estrago no seu braço? Peguem as luvas e venham para cá rápido! A gente tem que reunir todas as aves e tirá-las daqui! Rápido! Estamos a caminho! E aí? Outra! Cheque com os meus utensílios de cozinha! Isso tá funcionando direitinho! Ei, Gourmã! Voar é bom demais! Você devia experimentar! Talvez eu experimente! Uh! Fugete! Vem cá, Passarinho Verde! Ah, eu jamais devia ter subestimado a ousadia desse Gourmã! Ah, mas também não posso esquecer que eu tenho os poderes do Falcão Peregrino! Bolas de Massa! Prove isso! Eu já provei! Não gostei nadinha! Isso! Opa! É isso! Manobras evasivas! E o acompanhamento? Mergulha! Prontinho, Pezão! Tire suas pernas compridas daqui! O Chris vai distrair o Gourmã enquanto ele conseguir, mas temos que ser rápidos! Então vamos reunir todas as aves e tirá-las daqui! Tá legal, Aviva! Você cuida dos Falcões! Quais são os Falcões? Todas as aves de rapina têm características parecidas! Tem razão, mas cada grupo de aves de rapina, gaviões, águias, falcões, corujas e abutres, têm características especiais! Os Falcões têm asas finas e compridas, e manchas pretas embaixo dos olhos! Entendi! Koki, você pode cuidar dos gaviões? Claro que sim! Se eu soubesse como eles se parecem? Como este aí! Com asas mais curtas e largas, e rabos mais compridos! Uhum, uhum! Ô, Jimmy, pode separar as corujas? É, beleza! São elas que piam antes de enterrar as garras no meu rosto, certo? Bom, algumas piam, mas todas as corujas têm cara redonda e olhos enormes! Ah! E eu cuido das águias, as maiores e mais poderosas aves de rapina! Vamos lá, equipe Creds! Falcão? Gavião? Coruja? Águia? Oba! Que venham os poderes animais! Olha, eu pré-programei o disco pra Caxalote e Lula Gigante, mas não fiz nenhum teste! Ainda é cedo! E é claro que não pensei em como lidar com a pressão! Vamos depender do código encontrado no DNA da baleia e da lula! DNA? Mas o que é isso, afinal? DNA é o código biológico que confere a cada animal características específicas! Cada espécie tem um código de DNA próprio escondido em todas as células do corpo! Mas como vamos acessar os códigos de DNA se não podemos nem tocar nos animais? Acorda! Eu sou uma perfeita amostra de Lula Gigante! Eu fui melecado por uma Lula Gigante, lembram? Eu tô coberto de gosma de Lula! Ah, e eu tenho um dente de baleia! Ativar superfragios animais! Eu tenho que chegar à água! Eu sou só uma bolha de geleia com oito braços! Dá um tempo aí! Você disse braços? Não quis dizer tentáculos? Ah, eu também tenho isso aí! As Lulas têm tanto braços como tentáculos! Os oito mais curtos são braços! Dá pra saber porque eles têm ventosas em toda a sua extensão! Ah, então os mais compridos são tentáculos! E só tem ventosa nas extremidades! Beleza! Isso é muito maneiro! Olha, eu preciso de água pra me mover! Opa! Foi mal, gente! Agora sim! A que profundidade eles podem descer? Vou confessar! Eu fico sem fôlego só de pensar em lidar com a pressão das profundezas! Eu só espero que os segredos da baleia e da Lula estejam nos supertrastes animais! Eu não vou desgrudar os olhos dos medidores de pressão! Estamos passando da profundidade onde o submarino não aguentou! Parece uma sardinha e lata, mas tudo bem! E você, Mano? Bem à vontade, como se estivesse dormindo numa cama de geleia! À vontade como? Isso é coisa de Lula! Olha só! A Lula, Chris! E a baleia! Elas ainda estão aí! Se a baleia conseguir colocar uma boa parte da Lula na boca, santos camarões, fim de papo! Não tão rápido! Esse molusco sabe dar um apertão! Meus braços agarram e não esqueça que as ventosas têm pontas cortantes! Ai! É por isso que ela tem aquelas cicatrizes! Mas a cada sacudida, a Lula é sucada cada vez mais pra dentro da boca da baleia! Mas a Lula sabe disso e não tá afim de deixar isso acontecer! Já tô de tinta! Uau! Por essa eu não esperava! Ouça! É o Pancada! Ele parece assustado! Uma rede fantasma! A mamãe Cachalote! A rede tá arrastando a mãe pro fundo! Até mesmo os Cachalotes não podem mergulhar a mais de 1.200 metros! Muito bem! Ela pode prender a respiração por 100 minutos no máximo! Temos que salvar a mãe! Ao resgate, animal! Segure-se aí, mamãe baleia! Uhul! Rápido! Quando ela acabar de destruir meu traje de baleia, ela vai me devorar! Com licença, vossa colossalnesa! Sabia que é feio comer resgatadores de animais? Eu não tenho mais forças pra revidar! Ela quase rasgou meu traje! O Cachalote tem só 5 minutos de ar! É fundo demais pra gente ajudar vocês! Alguém pode dizer... Oh-oh! Ah, não! Fica longe, pancada! Salve-se! Mas que danadinho! Ele tá tentando salvar a gente com um pequeno estalo! Puxa, pancada! Foi você? Acho que não! Só uma criatura pode fazer isso! O animal mais barulhento da Terra! Um macho adulto de Cachalote! O ataque direto de seu estalo pode derrubar uma casa pequena! Ele atordoou totalmente a Lula Colossal! Nossa, ele é maior que um caminhão de 18 rodas! O maior predador com dentes da história do planeta Terra! Uma batalha entre uma Lula Colossal e um macho de Cachalote! Um confronto entre o maior olho e o maior cérebro do reino animal! E o Cachalote vence! É isso aí, vamos lá! Aguenta firme, mamãe! Você já vai respirar! Lá estão eles! Oh! Isso! Ela conseguiu! É verdade, esse foi um resgate espetacular!